Salmos de número 31 Em ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me de pressa. Separa mim uma rocha de refúgio, uma casa de defesa que me salva. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza pelo que, por amor do teu nome, guia-me, encaminha-me. Tira-me do laço que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Odeias aqueles que atentam para os ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei, regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Tens conhecido as minhas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo. Pusestes os meus pés no lugar espaçoso. Tens compaixão de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, pois a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força desfalece por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus adversários, tornei-me em opróbrio. Sim, sobremodo, o sou para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido como um morto de quem não há memória. Sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a difamação de muitos, terror por todos os lados, enquanto juntamente conspiravam contra mim, maquinavam tirar a minha vida. Mas eu confio em ti, ó Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Os meus dias estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sob o teu servo. Salva-me por tua bondade. Não seja eu envergonhado, ó Senhor, porque te invoco, envergonhados sejam, os ímpios imudeçam no Seol, e mudeçam os lábios mentirosos, que falo insolentemente contra o justo, com arrogância e com desprezo. Ó quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual, na presença dos filhos dos homens, preparaste para aqueles que em ti se refugiam. No abrigo da tua presença, tu os escondes das intrigas dos homens. Em um pavilhão os ocultas da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua bondade para comigo numa cidade sitiada. Eu dizia no meu espanto, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste as minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós, todos os que sois seus santos. O Senhor guarda os fiéis e retribui abundantemente ao que usa de soberba. Esforçai-vos, fortaleça-se o vosso coração, vós, todos os que esperais no Senhor.